... ... ... ... ... Não sei... Fáfáfáfáfá... N... O que é isso? É isso que eu... Eu... eu sou um beijo... Eu também me sinto um fiozão. O que é isso? Não precisa de me ensinar. Você vai ser o meu alimento, Pico daima... Não... Não... Por que eu não sei? Estou falando. Eu não tenho que te ensinar. Entendi. Não tem que falar. Mas, foi difícil. É uma diferença. O que vocês foram eliminados aqui, foi o meu transporte. O que é isso? Você pode fazer isso mesmo. O que é você? Por que os senhores e os fríza? Ok, não é? Como você vai morrer? Eu vou te ensinar. Meu nome é Seru. É um humano humano. Eu estou criando o computador Dr. Gero. Ele está usando o computador. É... é um Dr. Gero? No ano passado, Dr. Gero, ele começou a pesquisar os seus membros de os seus membros. Ele começou a fazer a pesquisar a pesquisar. Mas... Ele estava deixando muito tempo. Mas... O computador estava fazendo o trabalho. O que é isso? O que é que eu estou fazendo? O que é que você precisa? Entendi. Então, a última pergunta. O que é que você veio para o futuro? Eu tenho que ser um corpo completamente. O que é que você precisa? O que é que você precisa para o seu corpo? O que é que eu gosto de trazer? O que é? O que é que você precisa trabalhar? O que é que você precisa dizer? O que é que a gente não tinha que fazer isso? Mas, bem-vindo, o Trunks estava com a Time Machine. Então, eu fui destruindo o Trunks, e fui procurando com a Time Machine para esse tempo. Então... Por que você escolheu esse tempo? Então, o Trunks estava com a Time Machine para esse tempo. Eu só escolhi o seu sistema. Então... Eu acho que o Trunks pode ser capaz de destruir o mundo do futuro. Ele está fazendo isso para saber. O computador é assim. Eu falei assim. Se você fosse totalmente, você pode ser capaz de destruir o seu pensamento. Então... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Trunks... O que é isso? 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 Vou falar sobre isso depois. Agora, eu vou deixar o seu tempo para salvar. Hum... O que é isso? Não tem que continuar a ir para ação. Mas... O 17 e o 18, eu vou deixar o seu tempo. A Música O que é isso? Hum... O que isso... É isso... O que é isso? Agora... In touca se... Acabou essa... Aby. Aby. Em Aby. Aby. Legenda por Sônia Ruberti